O que você vai jogar, porque a que manda é o capitão também, já lá dentro do campo. Vamos tocar, vamos soltar, incentivar. Vamos lançar umas mãos, umas mãos aí, ou se tiver perto, pode ser, manda, se for pra fora, não importa, vocês têm que chutar. Um, dois, três, quatro! O nosso time, no começo, a gente não teve como montar um time somente de índios. Porque na nossa comunidade, como é uma das menores do Brasil, não tem muitos atletas, né? E também não eram todos que sabiam jogar bola. A gente fez o quê? A gente pegou alguns da região que a gente conhecia e montamos esse time. Então tem essa mistura, é índio com não indígena. Só não gosto muito de vir ele soltar as pernas nos meus filhos. Inclusive até alguns deles aprendem algumas palavras, é bem interessante que eles se interagem assim com a cultura indígena, né? Vai, mãe! Você pode ir em qualquer lugar que você estiver em São Paulo, até em lugares baixos, você vê o Morro Jaraguá. Então é a prova de que os bandeirantes tinham ele como bússola, né? A denominação é indígena. Iaraguá. Iaraguá é o seguinte, é o senhor dos vales. Os índios tinham esse Morro Jaraguá como um deus deles. Tiveram três tribos alojadas ao redor do Morro Jaraguá. Nós somos muito conhecidos aqui. Inclusive quando chega a época que a escola está fazendo o trabalho sobre a questão indígena, Então o pessoal procura para comprar arco e flecha, cesta, para fazer um trabalho dentro da escola. Na verdade o meu amigo do meu grupo, que estuda lá, ele mora no Jaraguá. Entendeu? Então assim, a gente tinha que escolher um bairro que alguns dos integrantes moravam. E o tema nosso é o pico, né? O parque. A gente está estudando sobre ele aqui, como que foi formado o bairro do Jaraguá. Aqui era uma fazenda, né? Do Afonso Sardinha, aí foi... Lembrando que aí foi virando os bairros, né? O Jaraguá. Aqui tinha os escravos, tinha... lavavam ouro, aqui na época tinha ouro. E aí a gente estava estudando mesmo o bairro. Vem que pediu, 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 pediu. Sim, que ali virou uma favela, na verdade, né? Acho que o bairro deveria dar uma condição melhor para eles. Porque afinal eles são habitantes daqui, né? Isso aqui é a área deles, né? O único lugar que eles têm. A gente está no meio, entre o bairro Perituba, Vila Clarice e o Jaraguá. Eu já vim fazer umas fotos, né? Tem que fazer as fotos dos índios. Nascina a aldeia Tequatu, né? Que se traduzindo é aldeia da cachoeira, porque tem uma cachoeira que corta, que corre dentro da aldeia. Mas hoje é reconhecida como TI Jaraguá, terra indígena Jaraguá. Mas dentro dessa terra indígena Jaraguá tem duas aldeias, que é a Tequatu e a Tequapuaú. Minha família veio para cá, para o bairro do Jaraguá, porque meu pai ganhou essa pequena chácara, onde ele era caseiro. Foi mais ou menos por volta da década de 60, no começo da década de 60. Foi assim que começou, né? Essa aldeia. Meu pai, ele teve um histórico muito difícil, né? Ele foi o primeiro grupo a vir do sul. A história do meu marido, Keninho, um de ouro, que é o Rio Grande do sul. O meu marido, ele foi o primeiro peito, 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 ele foi o primeiro peito. Aos 5, 6 anos, nesse tempo que eu posso me lembrar, não era formada uma aldeia, não era uma aldeia. Era uma pequena área, muito pequena, só tinha a casinha do meu pai. Isso aqui é uma chacra remanescente do bairro do Jaraguá, que na época em que foi criado o distrito do Jaraguá, era muito comum essa chacra. Essa aqui é uma das remanescentes. Ultimamente, nessas últimas duas décadas, o Jaraguá cresceu junto com São Paulo de uma forma muito acerbada. Mesmo porque lá no centro não tem mais espaço, então a fuga é para a periferia e o Jaraguá é relativamente perto. Deve ter 20 quilômetros a Praça da Sé em linha reta, é um pulinho, não é? O bairro tem passado por um processo de transição muito grande de uma zona rural para uma zona altamente de ocupação, de maneira, inclusive, às vezes, até irregular. E o bairro tem perdido essas características mais rurais, onde existiam chácaras, sítios. Vocês conversaram com a dona Catarina, a vó? Eu que moro aqui, há 70 anos que o Vindão tirou pra cá. Aqui, esse pedaço. Aqui na Vila. Eu sei tudo. Ela mata fechada. Aqui tinha onça, tinha mula de sete cabeças. Antigamente, achava ouro aí na rua. Tchau. Tchau.